Vocês lembram daquelas tomas há bocado? Assim, assim, assim! Vou entrar na minha mão doente de mim Vou mexer com minha arma profunda sem medo Com força, deixe montanhas Ê, 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 Ê Providari Ê Ê, 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 Ê-á Ê, Ê, Ê Ê, Ê, Ê Ê, 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 Ê Ê, Ê, Ê Ê, Ê, Ê Ai, gente com swing, essas copas bem dadas, sabinhas. Um grande inspiração, um escraio na minha coração, um vida novo, cria a minha paixão. Núvidades Núvidades O joelho luminoso Ai, 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 ai Boca a beija franha do azul nada Para ti No abrazo longo Manun society Yeah, yeah, yeah Ai, 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 ai Cana by Doug Yeah, yeah, yeah E aí Novidades 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 Cadê você da Mundo? Que paga da beleza Apoie dão, apanha paixão Apoie o mundo, apanha grande riqueza Cadê você da Mundo? Que paga da beleza Apoie a paixão e a Mundo Apoie a grande riqueza Cadê você da Mundo? Que paga da beleza Quero bem na vida Quero bem na vida Coi mesmo E no ba, no ba, no ba. E put! No miro, e no ca. És bom! E no ba, no ba, no ba, no ba. Eu quero ouvir isso aí, essa chaveta. Então chega aqui a esta parte. Nós estamos aqui a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. E como para mim o cantar é uma coisa de roda, é uma coisa de todos juntos, não é uma coisa de palco. Por isso é que escolhi esta sala para estarmos todos juntos assim. Vocês lá em cima e nós cá embaixo em forma de abraço. Nada de altar, então sendo assim, vocês é que estão no palco? Vocês vão ter que cantar. Nós estamos aqui a gravar isto hoje, a gravar e a filmar. Então vocês, para parecerem bonitos, lá em casa, vão cantar. E o começo foi como o março foi o mês das senhoras. E as senhoras levaram muitos, muitos, muitos mimos. Não foi? Elas devem estar bem nutridinhas de mimos. Vamos começar aí pelas damas. Vejo aqui algumas caras conhecidas. Manas. Manas. Sisters. Raparigas. E senhoras também. Eu estou a ouvir assim um som um bocadinho misturado. Mas pronto, aqui para começar, vamos começar pelas damas. Uma coisa assim. Nada difícil. Vai lá. O março foi mesmo cheio de carinho. Estou a ver. Outra vez. Outra vez. Sou mais uma vez com a ti mesmo a certeza. Vai lá. Bem, ou se continuar a pedir, vocês vão continuar a subir. São umas damas mesmo cheias de poder. Cheias de power. Então agora, meus amigos. Cavaleiros. O que é que vão fazer? Nós falamos, costumamos falar, embora esteja aqui só acompanhada de príncipes, aqui no palco. Normalmente eles sempre fazem a observação engraçada, que é nesta parte do concerto e na parte que o pessoal tem que se levantar e dançar e brincar e celebrar. Eles sempre dizem, que olham para os rapazes, para os homens, eles ficam sempre assim. Quer dizer, trazem as mulheres, não é? Pois as meninas. E os homens ficam sempre, olha, mestre. Não trago-te a passear. Ficam sempre assim a olhar de lado, não é verdade? Só as meninas é que dizem a verdade. Mas, 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 as exceções é que confirmam a regra, não é verdade? E vocês aqui vão ser uns cavalheiros cheios de power, porque já que entraram aqui, já que meteram o pé aqui dentro, vão ter que cantar, vão ter que celebrar, junto com as damas, assim. Vamos lá! Mais uma vez! Mais uma vez! Aí, vamos! Ai, 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 vocês não dão hipótese mesmo. Como é que é, sisters? E agora? Isto é uma competição saudável, não é? Porque a gente não pode viver uns sem os outros, não é? Precisamos mesmo um dos outros. Então, para fazer aquele casamento, Manas e Manos juntos. É! 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 Ai, 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 muito bom, outra vez! É! 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 Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom! Tenho mais uma voz. Quem é que é africano aqui hoje? Ah? Estão aí vocês? Ok. Vou-vos dar uma voz especial, ah? Ah? Vocês têm... Estão a ouvir aí o riso da cachucha? É mesmo assim! É mesmo assim, ah? Uma coisa assim... Olha lá! É! Agora juntos, as outras coisas também Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, todos contratados, hein? Muito bom, muito bom Chineses, gente?